Já imaginou se a gente pudesse fazer apenas uma pergunta para toda a humanidade? O que você quer para a sua vida? Pode parecer difícil responder assim, né? Não é mesmo? Mas eu acho que no fundo, todos nós queremos mesmo é ser felizes, concorda? Quando a gente cuida do nosso corpo e mente, a gente está um passo mais perto desses momentos felizes. E é para isso que o De Bem Com Você da Vitate está aqui. Seja muito bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar. Mas acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Bora juntos em busca de mais qualidade de vida? Gente, não é loja de departamento não, mas aqui, de mulher para mulher, chega aquele momento da vida em que acontece a nossa primeira menstruação. E convenhamos, não é muito agradável. Lembra? Pois é, lidar com uma nova rotina de higiene, ter a bolsa de água quente como uma aliada e sentir uma enxurrada de novos hormônios, sensações. Pois é, a gente acaba dando conta de tudo isso, fica tudo ok, tudo normal, né? Mas e as cólicas? São muito incômodas e, em alguns casos, até incapacitantes? Bom, quando elas acontecem com muita frequência e intensidade, a gente precisa ligar o alerta. O que pode ser sinal de endometriose, que é uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres brasileiras e que, se não tratada, pode levar à infertilidade. O nosso bate-papo de hoje será com a ginecologista Bárbara Murayama e com a nutricionista Juliana Gropp, que vão nos contar o que pode causar essa doença e, o melhor, quais os tratamentos e os hábitos que podemos desenvolver para uma vida mais confortável. Meninas, sejam muito bem-vindas. Bom, eu falei ali no começo do nosso episódio que 10% das mulheres sofrem com endometriose, que é uma inimiga invisível ali. Muita gente, né, acha que tá com um problema de cólica só, TPM forte e tal, não faz nem ideia. Muita gente nem sabe do que se trata, né? Então, eu acho que pra gente começar do começo esse nosso papo... Doutora, eu queria que você explicasse o que é endometriose, antes de mais nada. Primeiro, obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada a vocês. Sou sua fã e acompanho o seu trabalho faz tempo. Até quando eu recebi o convite, falei, ai, que fofa! Ai, que demais, obrigada! Enfim, a endometriose é uma doença feminina, né, que acomete uma em cada 10 mulheres no mundo. Então, são muitas mulheres mesmo, né? Eu conversava com a Ju um pouquinho antes, que eu tenho, ela tem, você tava contando também... Conheço muitas pessoas, né? Enfim, cada 10 mulheres que a gente conhece, pelo menos uma tem. E é uma doença em que a camada interna do útero, que é o endométrio, que todo mês se forma pra que a gente receba uma gravidez. Se nós não recebemos uma gravidez, ele se descama por ação dos hormônios, em forma de menstruação. Esse endométrio, esse tecido, está em outros lugares do corpo, qualquer lugar do corpo. E onde ele está, ele gruda, se inflama, responde aos hormônios mensalmente, como se fossem menstruar. Só que ele não tem pra onde menstruar. Então, ele vai acabar causando uma reação inflamatória do corpo, que vai tentar se defender daquilo, e vão gerando novas lesões, aderências, cicatrizes internas, e mais inflamação a cada mês, e mais dor a cada mês. Então, basicamente, é endométrio fora do lugar, né? E ele responde, o endométrio, eu brinco que ele é cara a crachá. Onde ele estiver, ele responde aos hormônios, estrogênio e progesterona. É produzido, ele está lá, ele tem que crescer, e daqui a pouco ele tem que... Ele é bem competente, né, doutora? Ele é muito competente, até demais. Só que ele não sabe onde ele está, né? Ele mandou, ele botou ele aqui ou ali, ele vai fazer a mesma coisa. E aí, ele vai inflamando. O que que causa isso? É genético? Quais são os fatores, né? Sim, é uma doença multifatorial. Então, existem fatores genéticos envolvidos, fatores familiares. Então, se a mãe, a irmã tem a doença, a gente tem mais chance de ter. Então, essas gerações a gente está vendo agora, né? Porque antes a gente tinha um diagnóstico difícil, não acontecia. Eram as mulheres que não tinham diagnóstico. Então, as filhas da nossa geração estão começando a ter essa correlação. E talvez isso nos ajude a fazer um diagnóstico mais precoce. Tem poluentes do ambiente que aumentam as chances. Alimentos mais inflamatórios, sedentarismo, gordura corporal. Enfim, é uma série de fatores que juntos, de alguma forma, vão fazer essa doença ficar mais agressiva ou menos agressiva naquela mulher. Então, são várias predisposições. Saúde intestinal, que a Ju pode falar um pouco mais. Mas tudo isso faz parte da causa. E os fatores hormonais, né? Então, basicamente, ela é estimulada pelos hormônios que nós produzimos mesmo. Principalmente o estrogênio. Então, o estrogênio faz o endométrio crescer fora do útero e dentro do útero. Ou seja, muito hormônio circulando ali é um prato cheio pra uma endometriose, né? Agora, a Ju, ela falou de alimentação, né? Que é um dos maus hábitos que podem causar endometriose, caso a pessoa não se alimente bem. Então, a alimentação tem tudo a ver com endometriose, como ela falou, né? Esse processo inflamatório. E a gente costuma muito falar, quando pensa em alimentação, em mocinhos e vilões, né? Então, assim como tem alimento que com certeza, né, que corrobora pra endometriose aumentar, devem ter os alimentos que são remédios, digamos assim. Então, queria que você traçasse um panorama pra gente dos bons alimentos e dos maus alimentos com relação à endometriose. Claro. Primeiro, obrigada mesmo, Cris, por convite. Obrigada a você. É um grande prazer. Eu achei bem interessante você falar disso, porque a gente também precisa de um equilíbrio, né? E eu acho legal a gente começar pensando no que a gente precisa incluir. Porque à medida que a gente vai incluindo, a gente vai substituindo, né? E os alimentos têm, sim, um papel muito importante como anti-inflamatórios. Se a gente pensar que pra todo esse processo acontecer, precisa de estresse oxidativo, por exemplo, pra que a inflamação continue, os alimentos têm um poder antioxidante. Então, se a gente pegar frutas, verduras e legumes, que além das vitaminas antioxidantes que a gente já conhece bem, tem compostos fitoquímicos, compostos bioativos, que podem ter um papel até diferente nesse controle da inflamação, essa é a base de tudo, a gente tentar colocar mais alimentos de origem vegetal. É interessante pensar em sementes também, que agora estão ganhando mais espaço no nosso dia a dia. Antigamente não faziam tanto parte da nossa rotina, mas foi um benefício bom porque as sementes são muito ricas em fibras também. Então, colaboram com a saúde intestinal, ajudam no metabolismo de hormônios, até na excreção de hormônios. E é fácil de encaixar na rotina. E se a gente for pensar em vilões, o ideal é a gente tentar diminuir o consumo de alimentos que possam ser pró-inflamatórios. Então, hoje em dia a gente já sabe de gordura saturada, que está presente em latinos, integrais, carne vermelha também tem uma relação forte e bem estabelecida com a endometriose. Gordura trans, que está presente em outra classe de produtos que a gente precisa tomar cuidado, porque são os produtos ultraprocessados. Então, toda vez que a gente vê uma lista muito grande de ingredientes, com nomes esquisitos, eu gosto de fazer uma analogia assim, da mesma forma que a gente não identifica aquilo como alimento, o nosso corpo também não vai identificar. Aquilo não é alimento, de fato. Não é alimento. A gente pode fazer também, para facilitar o pessoal que está em casa, essa coisa do industrializado e natural. A alimentação, quanto mais natural, mais pró-endométrio, quanto menos natural, mais pró-endometriose, no caso. Sem dúvida. Então, para ficar mais fácil das pessoas entenderem que tem muita gente que, essa coisa da nossa rotina tribulada, hoje em dia as pessoas não conseguem mais parar para fazer uma refeição mais natural. Mas já tivemos um episódio aqui, de Bem Com Você, que a gente falava sobre isso, que é possível sim. É só ter um mínimo de boa vontade, né? Claro. Então, assim, acredito que a endometriose deve ser um fator de estímulo para a pessoa mudar seus hábitos, sobretudo porque tem a ver com infertilidade também, e com o incômodo também que a endometriose é muito dolorosa, né, doutora? É uma das principais causas de dor pélvica crônica, né? Nossa! Uma dor que dura mais de seis meses. A gente sabe que a maioria das mulheres demora em torno de seis até dez anos para serem diagnosticadas e começarem a receber um tratamento aqui no nosso país e no mundo. O nosso país, por incrível que pareça, né, a gente tem coisas para se orgulhar do nosso país, e isso é uma coisa, a gente faz bons diagnósticos aqui de endometriose, a gente tem bons profissionais especializados em endometriose, melhores até que muitos outros países, né? A gente é referência mesmo em endometriose para o mundo. Mas ainda assim tem um atraso no diagnóstico, essas mulheres sofrem de dor crônica, isso gera depressão, a gente tem mais depressão, ansiedade, estresse pós-traumático em mulheres que têm endometriose, por conta da dor pélvica crônica e também, né, dos perrengues todos, por conta da infertilidade ou da subfertilidade. Então os principais sintomas são a dor pélvica crônica. E dor na relação sexual também, então assim, atrapalha em todos os sentidos. Tudo, tudo, é, maior número de divórcio, de separação, de, enfim, todos esses problemas relacionados às dores relacionadas à menstruação. Então toda dor relacionada ao período menstrual, ela pode ser endometriose. Então alterações intestinais, alterações da micção, né, do xixi, alterações da sexualidade, alterações de humor, tudo isso pode ser relacionado à infertilidade. Inclusive dores à distância, né, dores do ciático, dor na perna, dor no pé, dor no ombro, pode ser endometriose do diafragma. Então assim, a endometriose ela pode acometer o corpo todo. É, então por isso tem que ficar realmente de olho. E vocês falaram no início, a doutora falou que as duas tiveram endometriose. Sim. Ou tem? Tem. Enfim, eu adoro os relatos pessoais, né, das doutoras. É. Queria que vocês contassem como é que foi pra descobrir, né, vocês devem ter tido mais facilidade, né, pra imaginar que essa dor era proveniente de uma endometriose. E aí como é que foi a partir daí? Eu descobri, já mais tardiamente, eu já tinha meu filho, já tinha o Pedro, felizmente, não tive nenhuma dificuldade. E eu tinha miomas também, então eu descobri meio junto, assim. Eu não tinha, um dia eu não tinha nenhum sintoma, eu comecei a ter uma dor na virilha pra correr, eu corro, então chegava no fim da corrida, depois de alguns quilômetros, eu começava a ter uma dor na virilha. Tá bom, aí fui, comecei a sangrar mais do que o normal, fui atrás, fiz um ultrassom, tinham alguns miomas e tinham lá cistos de ovário de endometrioma. Fui, bom, vou ter que fazer um ultrassom com preparo de intestino, que é o exame especializado, né, ultrassom e ou a ressonância com preparo de intestino, com profissionais especializados, fiz, e aí tava lá, né, um monte de mioma e um monte de endometriose por toda a pelve. E aí eu comecei a primeira coisa que a gente sempre faz, que é o tratamento clínico, hormonal. Melhorou a dor, mas não melhoraram os sangramentos, que eram causados não pela endometriose, mas pelos miomas. E aí seis meses depois, né, felizmente, tendo acesso a todos os melhores profissionais, colegas e tal, enfim, optei pela cirurgia e tirei meu útero pra tratar os miomas, não a endometriose, e a limpeza da pelve, tirando todas as lesões de endometriose, preservando os ovários, por conta da função hormonal, que pretendo ficar com eles funcionando até entrar na menopausa, né? Depois receber uns hormoninhos pra ficar bem no shape por muito tempo. Já tá com tudo programadinho, adoro médico, por isso. Tudo organizado. E foi uma ótima oportunidade, Cris, de melhorar ainda mais os meus hábitos. Eu sempre pratiquei muito esporte, sempre busquei ter uma alimentação, sempre não, né? Na adolescência, na faculdade, a gente tem, a gente pisa na jaca um pouco, né? Na alimentação. A gente tá se conhecendo, né, Nutria? A gente tá entendendo o que é bom, o que não é bom, e o que funciona pra gente também. A gente não pensa tanto em saúde, hein? É, o metabolismo ajuda, né? E aí isso ajudou, né? E aí foi quando eu já me aprofundei mais, eu já praticava yoga, desde 2005, 2007, que eu pratiquei yoga, mas praticava assim, ia no estúdio, fazia duas vezes por semana, aquela coisa. Aí, estudando, falei, deixa eu estudar esse negócio, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui mais, né? Aí intensifiquei mais atividade física, alimentos anti-inflamatória, mais yoga, mais meditação, enfim, pra tentar o mínimo possível precisar de medicação, né? De hormônios e tal. Eventualmente preciso, precisei, ainda preciso eventualmente, na minha jornada, né? Mas tô bem, assim, né? Fazendo todo esse trabalho de mudança de hábito e de autoconhecimento. Você vê que é todo um olhar 360 que você tem com relação à saúde para tratar a endometriose, né? Sim. E Ju, você, como é que foi a tua história? Então, é... Bom, eu tive uma primeira suspeita de endometriose quando eu tava pensando em engravidar. Tinha acabado de me casar e tava pensando em engravidar. Tive uma dor pélvica também aguda, esquisita. Fui pro pronto-socorro, foi visto um cisto. Não se sabia muito bem que tipo de cisto era aquele. E aí, quando eu marquei o exame também, alteração com preparo intestinal, eu engravidei. Aí, tive a primeira filha e tal. Acabou que ficou um assunto meio guardado. Esquecido ali. Não sentiu mais dor também? Eu nunca tive... Foi só esse episódio mesmo. Eu nunca tive dor. E aí, bom, quando eu fui tentar engravidar a segunda filha, eu achei que tava demorando um pouco. Aí, a minha médica investigou. No exame clínico mesmo, ela percebeu que tinha um espessamento. Aí, eu fui fazer o exame e vi que já tinha a doença bem avançada. E aí, eu conversei com os médicos e tal. Eles falaram, ó, te dou quatro meses pra engravidar. Se você não engravidar, a gente vai ter que operar. Aí, em um mês, eu tava grávida. Aí, foi assim. Eu tive essa sorte. Porque, realmente, não é todo mundo que consegue, mas eu tive essa sorte de não ter problema de fertilidade. E aí, teve a segunda neném e não teve mais dor. Mas, nenhum problema com relação à endometriose? Ela tá lá. Eu acompanho a cada seis meses. Ela tá lá dormindo. Eu faço ressonância. Eu não cheguei a fazer tratamento hormonal, porque eu não posso usar hormônios. Então, eu nunca cheguei a usar hormônios. E eu tô me tratando com estilo de vida também. Eu concordo com a doutora Baiba, porque foi uma... Assim, claro, eu já sou nutricionista. Eu já trabalho com isso há muito tempo. Mas, você começa a prestar atenção em outras questões, sabe? Da saúde. Essa questão da saúde intestinal mesmo. Você prestar atenção em como seu corpo responde a determinados alimentos. Que, realmente, talvez, por exemplo, se eu tiver me alimentada mal no final de semana e ficar menstruada, a cólica vai ser pior. E isso é nítido, sabe? E tudo que as pacientes relatam, a gente acaba vivenciando também. Então, foi um incentivo pra melhorar o estilo de vida também, pra atividade física, alimentação. E eu acho que, principalmente isso, assim, o que eu acho que acaba sendo uma vantagem de eu ter é de poder perceber. Porque as pacientes com idometriose têm muitas intolerâncias alimentares, por exemplo. É muito comum que elas tenham dificuldade pra digerir determinados alimentos. Elas são muito inflamáveis, né? Sim. Não necessitam de pegar fogo. Também. Mas é de processos inflamatórios, né? Em todos os sentidos. Mas é, porque esse processo inflamatório também vem do intestino. Então, o intestino mais inflamado, que tá com dificuldade pra digerir, acaba que elas não se sentem bem com alguns alimentos. E a gente acaba percebendo. Então, um pouco da minha realidade eu trago pra prática clínica também. Não, isso é maravilhoso. Porque a gente percebe que o autoconhecimento é tudo nessa vida, pra tudo, né? Em todos os assuntos. A gente roda, roda, roda e vê que o autoconhecimento é fundamental, né? Porque quando você entende o que te faz bem, o que não te faz bem, você consegue ficar alerta também pra entender o que tá funcionando bem, o que não tá. A gente vai falar desse cuidado holístico, que as duas têm algo muito especial, que daqui a pouco elas vão revelar que elas fazem, né? Tratamentos alternativos. Mas eu queria, antes que a gente falasse um pouco mais sobre os sintomas, porque você falou de sangramento, né? A outra fala de dor, mas assim, existe endometriose assintomática também como ela. Então, como que eu posso ficar ligada pra entender se, de repente, uma pontada, alguma coisa que eu sinta, ou um sangramento que, aparentemente, pode ser qualquer outra coisa, um mioma, mas não é uma endometriose. Quais são os sintomas mais específicos, assim, da doença? Isso. A dor menstrual, qualquer dor menstrual, então, qualquer sintoma que piore durante o período menstrual, principalmente a cólica, né? Então, a cólica, normalmente, a mulher fala, ah, eu não tinha cólica e passei a ter. Ou eu tinha uma cólica que antes durava um dia, e eu tomava um analgésico e melhorava, ou punha uma bolsinha de água quente. E agora eu fico desfuncional aqui. Hoje, eu fico desfuncional. Eu preciso ir pro hospital. Antes, doía só no período menstrual. Agora, dói fora do período menstrual também. Então, todas essas alterações, tem que ligar uma chavinha. Se é uma mãe de uma adolescente, se é uma irmã de uma outra menina que já tem endometriose, que já teve dificuldade pra engravidar alguma coisa, tem que ficar mais ligada, né? Pra já antecipar esse diagnóstico o quanto antes. E a outra questão é... Porque existe um fator hereditário forte. Existe um fator hereditário forte. Eu tenho no consultório várias famílias, né? Porque a mãe, a filha, a outra filha, etc. E aí, também, a questão do anticoncepcional. Tomar cuidado. Porque o anticoncepcional é uma das opções pra controle dos sintomas. Ok. Mas ele não trata a doença. Ele não vai na base. Ele não faz a doença desaparecer. Ele pode mascarar. E ele pode mascarar. Tem um estudo, Cris, que é muito interessante. Que eles avaliaram adolescentes, desde a adolescência até a idade de 30 e poucos anos. Todas tomavam anticoncepcional. E um outro grupo que não usava anticoncepcional. As que usavam anticoncepcional, demoraram mais. Tiveram a mesma quantidade de mulheres que usavam anticoncepcional e que não usavam, que tiveram endometriose lá na frente. Mas as que não usavam, descobriram antes. Por quê? Não estavam mascarados. As que estavam ali sem sintomas, sem cólica, porque estavam com anticoncepcional. Uhul, não tô indo nem ao médico. Não tô sentindo nada. Tá tudo bem. Não tô ótima. Isso. As que começaram a sentir, opa, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, comecei a ter dor na relação e tal. Procuraram antes e tiveram um diagnóstico precoce. Então, não é que não é pra usar anticoncepcional. Mas o médico também que prescreve o anticoncepcional tem que ficar atento ao exame físico, a regularidade, a paciente tem que ir ao médico, fazer os exames. É importante o preventivo, porque no preventivo você consegue detectar uma endometriose também. Em teoria, sim. Mas o problema é que a maioria dos profissionais ginecologistas gerais não tem a mão treinada para fazer o diagnóstico, né? Quando a gente faz um toque vaginal, eu coloco os dois dedos na vagina de uma mulher que já tem vida sexual ativa, eu toco o colo do útero e útero. Se eu tenho a mão treinada pra endometriose, eu vou mais fundo, eu palpo os úteros sacros, eu palpo mais profundamente as estruturas, mais lateralmente também as estruturas. Pra você encontrar algo normal ali. Isso, pra encontrar. Um ginecologista que não tenha esse treinamento específico, ele vai colocar a mão no colo e lá tá tudo bem. Pronto. Entende? Ele não tem essa percepção. Dá uma investigadinha de leve ali. É, isso. Quando você tá no exame. E tá tudo bem, porque não tá em busca. Mas por isso que é importante a mulher levar as queixas que ela tem, a dor na relação, a menstruação, e ela questionar. Hoje em dia na rede social, né? Na internet, a gente tem muita informação, como o que você tá proporcionando, e a gente pode, a partir disso, as mulheres já chegarem e questionarem. Olha, eu acho que eu tenho isso. É muito comum chegar no consultório, né? Eu acho que eu tenho endometriose. Me dá esse exame aqui pra eu fazer. Até porque, no geral, ela sente algum tipo de desconforto em algum momento da vida. Exato. Não é normal ter dor. Essa é a realidade, né? A gente, no começo, você falava assim, ah, tem dor, é normal. Porque é o que tem no inconsciente coletivo, né? Da nossa sociedade. A mulher tem dor. Normal. Não, eu lembro quando eu era adolescentezinha, logo que comecei a menstruar, algumas colegas, não uma só, algumas não iam pra escola de tanta cólica que sentiam. E isso sempre foi super normal. É comum. Tratado com muita normalidade. Ah, tá menstruada, não vem, porque tá morrendo de cólica em casa. Isso. Mas não é normal ter tanta dor assim na cólica. Não, não é. É normal ter a página 2, né? Você fica uma coisa muito insuportável ao ponto de você não conseguir fazer nada. É claro que é importante a gente conhecer o nosso ciclo, né? E entender que, assim como a lua, né? Tem as fases, a fase cheia, a fase nova. E cada fase tem as suas características. Nós somos pessoas cíclicas, nós mulheres. Os homens também, mas um ciclo mais longo. Então, a gente perceber e aproveitar essas características do nosso ciclo. Sim, na fase menstrual você vai estar num recolhimentozinho. Ok, mas isso não é pra ser sofrimento, né? Muitas mulheres relacionam a menstruação a sofrimento. Doença mesmo. A doença. Não é uma doença. Não é uma doença. Então, é possível estar bem e realizar coisas, talvez de forma diferente do que você faz na sua fase ovulatória, que você tá ali super produtiva. Você tá super animada e você pode aproveitar, inclusive, esse momento de estar mais... Mais animada, pra treinar mais forte. Tem até uns aplicativos, inclusive, muito legais, que surgiram na pandemia, que você pode treinar de acordo com o teu ciclo. Sim. Com o momento do teu ciclo. Isso é muito legal, porque aí na fase ovulatória você tá com energia, você aproveita essa energia e faz força, resistência. Quando tá ali prestes a menstruar, já faz um alongamento, um negócio mais tranquilinho, né? Exato. E respeitar isso, né? Porque às vezes a gente quer essa coisa de... Nós que, enfim, trabalhamos, estamos querendo produzir um monte de coisa, a gente quer produzir de forma constante no alto nível. Como se a gente fosse robô. Não tem como. Não tem como, né? Aí a gente se frustra. Então, se a gente souber aproveitar cada fase da nossa vida, né? Do nosso ciclo... Todas serão produtivas de alguma forma. Isso. Nem que você já fiquei em casa porque eu não tava tão bem, mas li um livro, foi maravilhoso. Super produtivo. E volta melhor, né? Né? Agora, vamos lá. Já falamos dos sintomas. Quais são os tratamentos pra endometriose? Não precisa necessariamente só chegar ao ponto de ter que operar. Sim. E é remédio? O que que pode ser feito? Isso. De acordo com a literatura, o principal... Primeiro, a gente vai tentar fazer um diagnóstico e um tratamento clínico, né? A gente nunca vai partir pra uma cirurgia, não serem situações específicas. Então, o tratamento clínico passa por controle dos sintomas e vai depender do sintoma que a mulher tem. E se ela quer engravidar agora, se ela não quer engravidar agora, se ela já tem uma subfertilidade, uma infertilidade, quais são esses sintomas que órgãos do corpo afetam. Então, passa por anticoncepcionais, né? Que são bloqueios hormonais, que a gente vai bloquear esses hormônios de forma intensa pra aquele endométrio não ficar crescendo demais e inflamando todo mês. Mas, como eu falei, esses hormônios, eles não vão tratar a doença, fazer a doença desaparecer. É tipo, eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio pra dor de cabeça, a dor de cabeça passa naquele momento. Mas, se eu não tratar a causa... É um paliativo. É um paliativo, sim. Exato. Então, os medicamentos hormonais são um dos bloqueios que a gente faz, um dos tratamentos. Analgésicos, em geral, também a gente vai usar pra tratar a dor. Às vezes, a gente vai precisar do especialista de dor também. A gente vai mexer nos hábitos, então, na alimentação, olhar pro sono dessa paciente, porque a gente precisa descansar. A mulher com dor, ela tá toda contraída. Se ela não descansa, normalmente ela tem um sono ruim, um intestino que não funciona, ela tá muito estressada. Então, eu tenho que olhar pra todas essas questões. Uma equipe multiprofissional, então eu preciso da nutri, da fisioterapeuta, do assoalho pélvico, que vai soltar essa musculatura, reabilitar esse assoalho pélvico pra ela ter menos dor e aprender a lidar com aquele assoalho pélvico durante as fases da vida. A gente vai usar também a orientação do sono, então também cuidar da saúde, da higiene do sono dessa paciente, da ansiedade, então psicólogo, otorrinolaringologista pode ser necessário, psiquiatra pode ser necessário, a medicina chinesa, então acupunturistas podem ser necessárias. A gente vai compondo tudo isso. Mas a base do medicamento hormonal é o tratamento clínico básico. Se essa paciente tem uma dor que não melhora com o tratamento clínico, multiprofissional, tem lesões em órgãos específicos, que realmente, independente dela ter sintoma, eu vou precisar operar, ou se ela tem uma infertilidade já com um bloqueio pélvico pelas lesões, aí a gente vai fazer a cirurgia, que vai limpar essa pélvica e vamos melhorar a dor e também a fertilidade dela. Pois é, eu ia te fazer uma pergunta justamente relacionada à fertilidade, né? Do porquê que a endometriose causa infertilidade. Bom, é porque ela realmente polui ali o útero, né? Mas explica direitinho, né? Que a doutora que é especialista... São basicamente duas vias pelas quais a endometriose atrapalha a fertilidade. Uma, mecanicamente, ela causa lesões e gruda tudo, né? A pélvica, ela precisa se mexer, ela tem um movimento, é uma dança, um balé ali. O útero precisa se mexer pra captar o espermatozoide, o ovário, a tuba estão dançando ali pra trazer o óvulo pra dentro do útero, pra eles se encontrarem. E tem uma movimentação de músculos, de vísceras, pra isso tudo acontecer. A endometriose trava isso tudo, prende. Trava essa dança que é tão necessária. Trava e que é tão linda, né? Então, essa é a primeira razão. Então, quanto mais avançada é isso, mais os órgãos vão ficar presos, mais provavelmente dor ou não, não necessariamente, mas pior vai ser o grau da endometriose. E o outro lado é a inflamação. Cada uma dessas lesões produz substâncias inflamatórias e essa inflamação piora a qualidade do endométrio, piora a qualidade dos óvulos. E isso faz com que a reserva ovariana, né? A quantidade e a qualidade dos óvulos acabe sendo perdida mais rápido em mulheres que têm endometriose. A implantação de um embrião nesse endométrio, mesmo que seja uma doença extrauterina, né? Ela não é do útero, ela é de fora do útero, o endométrio fica inflamado, né? Quando a gente faz biópsias do endométrio, a gente consegue fazer marcações biomoleculares pra saber se a pessoa tem endometriose pela marcação do endométrio. A doença não tá ali, mas ela influencia ali pela inflamação que ela causa. Então, é basicamente pela inflamação e pelo grude dos órgãos. Esses são os dois motivos pelos quais a endometriose causa subfertilidade ou infertilidade. Olha, gente, e no aplicativo da Vitat, a gente tem uma série de programas pra você cuidar da sua saúde e construir hábitos saudáveis, sabia? Pois é, tem inclusive o Adeus TPM e Transformação Saudável, além de diversas opções pra cuidar da alimentação, do sono, da mente e muito mais. É só baixar na sua loja de apps e aproveitar. Maravilha! Bom, agora eu vou revelar o que essas duas especialistas têm de tão especial, além do super conhecimento e conteúdo que estão trazendo pra gente, que vocês já trabalham normalmente com endometriose, mas vocês fazem tratamentos alternativos pra ajudar as pacientes que têm endometriose. Eu vou começar com a Ju, que a Ju aplica fitoterapia. Explica pra gente o que é fitoterapia e no que ela pode ser útil e ajudar as pacientes com endometriose. É legal. A fitoterapia é muito antiga, na verdade, porque é o estudo das propriedades terapêuticas das plantas. Então, ela vem da medicina tradicional chinesa, da medicina indiana Ayurveda, que tem milhares de anos. Mas os estudos com as plantas têm aumentado bastante recentemente. Apesar de, infelizmente, ainda ter muito mais estudos em animais do que em humanos, isso está melhorando. Mas, quando se trata de endometriose, é interessante porque, pensando que uma planta é muito complexa, ela possui diversas substâncias diferentes, cada uma dessas substâncias pode atuar em etapas diferentes da endometriose. Por exemplo, eu gosto de pegar o exemplo da cúrcuma, tá? A cúrcuma tem estudos mostrando... Eu adoro cúrcuma, eu tomo cúrcuma direto, mas pro estômago. É bom pra todo cúrcuma, né? É anti-inflamatória, né? É anti-inflamatória. Pra essas inflamações que vocês falam que a gente tem por conta de alimento industrializado... Cúrcuma é uma beleza, viu, gente? Fica a dica. Amamos. E é fácil, né, de colocar também. Mas a cúrcuma... Porque o problema do tratamento hormonal, é que ele trata a parte hormonal. Ele não trata a inflamação, né? Então, aí entra essa questão do estilo de vida também. Se a gente pegar a ação anti-inflamatória da cúrcuma, e tem estudos mostrando que, por exemplo, ela pode agir em etapas de formação de vasos da lesão. Então, ela pode diminuir essa irrigação que nutre a lesão. Claro, a gente ainda não sabe o quanto que ela vai interferir na progressão, né, da doença. Isso a gente ainda não tem certeza. Mas a gente vê que, no dia a dia, as pacientes melhoram. Então, só de mudar os hábitos, elas podem melhorar. Então, a gente tem plantas que têm essa ação anti-inflamatória, ação anti-angiogênica, que a gente chama, que diminui essa formação de vasos. Elas podem ajudar no metabolismo de hormônios também. Então, ajudar no trabalho do fígado pra fazer a limpeza do excesso de estrogênio. Então, ajudar o intestino a excretar esse estrogênio que está em excesso também. A gente pode ter o efeito anti-inflamatório básico também. Então, tem plantas que agem em várias etapas das citocinas pré-inflamatórias. Modulam até, por exemplo, prostaglandinas. Então, que são substâncias que causam a dor. Então, elas podem diminuir a sensação de dor. Então, além da cúrcuma, a gente tem outras plantas que muitas vezes são utilizadas pra doenças inflamatórias, por exemplo, reumatológicas, e que a gente acaba extrapolando pra endometriose e funciona. É o caso da unha de gato, que é super famosa, mas tem poucos estudos em endometriose e muitos estudos em artrite, por exemplo. E, bom, o resveratrol, que é o componente da casca da uva, que também tem alguns estudos, ele é um fitoestrogênio. Então, ele compete com o nosso estrogênio natural. Isso acaba ajudando. E outras plantas, tem picnogenol também, que é o pinheiro bravo, que é a casca do pinheiro bravo, também tem esse efeito anti-inflamatório. Então, cada vez a gente vai aprendendo mais sobre as plantas e entendendo como que elas podem atuar nessas etapas de endometriose. Muito legal, porque é um remédio natural, né? E é um sem fim de opções também, porque a gente tem na natureza aí. Sim. Então, é realmente um viés muito bacana pra gente tratar as nossas doenças, né? Quanto mais natural, melhor. Sim, sim. Que aí você tem menos efeito colateral também, né? Porque, geralmente, drogas, né? Drugs não tem esse nome à toa, né? Conserta uma coisa, mas geralmente deixa algum efeito colateral. E o legal da fitoterapia é que não tem isso, né? É natural. Pode ter, na verdade. Cris, a gente tem que tomar cuidado com a dose também, sabe? Acho que um dos riscos da fitoterapia é que o acesso é muito fácil. Então, por exemplo, pra você comprar uma cápsula na farmácia, às vezes você não precisa de prescrição médica. Isso é maravilhoso você falar, porque tá vendo? Eu tô falando super tranquila aqui que você pode, ah, usar indiscriminadamente. Não. Não, então. Dependendo da dosagem, pode ser um veneno também, né? Eu acho legal trazer isso do uso do dia a dia, na culinária, da cúrcuma, como você falou, da gente usar na forma de tempero, usar chás. Essas doses não chegam a ser arriscadas em determinados casos, lógico. Mas quando a gente pensa em cápsula, aí, muitas vezes as pessoas têm acesso a cápsulas manipuladas ou a farmácia. Hoje em dia, toda a alimentação é assim, né? Desse jeito, porque é coisa industrializada, não tem tempo, né? Não tem tempo, exatamente. Não tem tempo de fazer a comida, que dirá de temperar. Então, vai tudo por cápsula, né? Mas realmente não é difícil, porque elas são excelentes temperos, às vezes, né? Então, a gente pode colocar mesmo na hora de cozinhar. Seu único, útil, é agradável ali. A gostosa ainda faz um bem danado pra saúde. Sim. E numa dosagem boa, que não vai te prejudicar. Exatamente. E você pode combinar mais ainda, né? Você pode usar vários. Então, tem vários efeitos, várias propriedades terapêuticas. É interessante. Muito legal, viu, gente? Mas não sai usando assim, indiscriminadamente, não. Qualquer coisa, chama a Ju, nossa nutria aqui, de bem com você. A Ju, né? É adepta da fitoterapia, que é muito legal. Eu sou super fitoterapia também, você percebeu? É legal mesmo. E a nossa doutora, ela faz ioga. Ioga para os pacientes, né? Sim. É muito legal. E se eu queria que você explicasse como é que funciona esse ioga para as suas pacientes e no que que isso, claro, melhora a qualidade de vida delas. Pois é. A ioga entrou na minha vida faz mais de 10 anos. E aí eu comecei a introduzir no consultório algumas técnicas, né? Ensinando as pacientes a respirarem. Quando a gente vai num ginecologista, a gente sempre está desconfortável. Não é agradável sentar naquela posiçãozinha. Então, quem tem endometriose ainda tem mais dor. Então, a gente, às vezes, não consegue tocar. Então, a primeira coisa que eu comecei, ó, vamos respirar um pouquinho. Aí eu falava para ela fazer a respiração que a gente chama de completa, né? Que começa aqui abdominal e amplia toda a caixa toráxica para a gente distender tudo. Por alguns instantes antes do exame físico. E isso já, puxa, ela consegue, eu consigo examinar essa paciente sem traumas, só com isso. Tem técnicas, por exemplo, que a gente faz de limpeza de mucosas para quem tem constipação, alteração intestinal, que elas são ótimas. Então, eu dava essas técnicas, assim, para as pacientes na consulta. Falou, ó, faz isso em casa, todo dia de manhã em jejum, que isso vai ajudar o seu intestino. E elas, não, doutora, mas eu quero que a senhora passe também mais yoga. Aí comecei na rede social a postar uma coisa ou outra mais yoga, alguma dica e tal. E aí, esse ano, eu consegui ir para a formação, fazer a formação de yoga. E tinha que fazer um TCC, né? E aí eu fiz realmente em pacientes de endometriose. E convidei algumas pacientes minhas para fazerem. E estudando sobre isso, infelizmente, a gente tem muito pouco trabalho científico de yoga com endometriose. Tem um que é um dos mais famosos, talvez o único, de endometriose, que é um trabalho brasileiro, da Unicamp, que avaliou pacientes com endometriose, com uma boa melhora de qualidade de vida, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer essas pacientes gerenciarem a ansiedade, melhorarem a respiração, terem uma auto-percepção do seu próprio corpo, conseguirem mobilizar o períneo, né? Assim, o quadril. De acordo com a filosofia do yoga, eles acreditam que os traumas que a gente passa na infância e na idade mais jovem, ficam impregnados na pelve. É. Principalmente do lado que tem mais desequilíbrio. O nosso lado feminino, de acordo com a filosofia do yoga, é o lado esquerdo. E o nosso lado masculino é o lado direito. Curiosamente, a maioria das lesões de endometriose acometem o lado esquerdo. O lado feminino. No intestino, etc. Né? E essa... E a gente percebe. Então, a gente dá muita... O chakra, né? O centro energético que regula essa região, as glândulas dovarianas, que são as glândulas que coordenam a endometriose, em última análise, é o chakra da água, que é o segundo chakra. É o chakra laranja. E esse chakra, ele é da fluidez, lembra que eu falei, né? Que precisa dessa dança. E a endometriose faz o quê? Bloqueia isso. Então, todo o trabalho que a gente faz pra liberar esse chakra, as aberturas pélvicas, os alongamentos, as respirações alternadas, tudo que a gente faz pra um lado e pro outro, o equilíbrio, faz liberar esse chakra. Em teoria, eu tô melhorando a energia desse... Tá soltando. Tá soltando, né? Essa região fisicamente e também no campo energético, de acordo com o que a gente acredita na filosofia da yoga. Então, as práticas vão trazer a gente pro momento presente, né? As pacientes que estão tentando engravidar, que estão sempre com a cabeça lá no futuro, né? Nunca estão com a cabeça aqui. A gente tá sempre pensando... Na ansiedade lá no alto. Na ansiedade do que vai acontecer e também no passado, das dores que já passou. Então, a gente fazer esse treinamento de momento presente, que é o que tudo da yoga é trazer pra cá. A gente também ajuda essa mulher a conseguir realizar. Porque quando a gente tá com a cabeça lá e... Olá, olá. Nós não estamos conseguindo fazer, que é o único lugar que a gente pode fazer. É aqui e agora. Então, esse trabalho de todo dia um pouquinho e... Até na alimentação, né? Plantar. Então, a gente... A yoga também tem essa conexão com a natureza muito forte. Então, a gente orienta. Faz uma hortinha na sua casa. Usa esses temperinhos pra fazer a sua comida, o seu chá, usando isso. Então, a gente vai... A gente já planta uma cúrcuma, algo que... Isso. Isso, né? Notamente faz bem pra endometriose. Aproveita e se ajuda de uma forma holística. É um combo, né? E isso não exclui a medicina convencional de jeito nenhum. Eu estou apaixonada. As pessoas, às vezes, falam, você vai largar... Não. É uma conjunção de coisas que a gente vai pondo nessa mochilinha pra ajudar as pacientes e se ajudar. Porque é um processo também. Eu também estou na minha jornada, né? Então, a gente vai praticando um pouquinho todo dia. E o que a gente vê é que as pacientes melhoram muito. E muitas me procuram pra parar de tomar anticoncepcional, parar de tomar remédio. Ou porque não querem operar. E, às vezes, eu não tenho jeito. Eu opero também, dou remédio também. Não tem jeito. Mas eu falo, vamos juntas. Se você tem uma autorresponsabilidade de querer melhorar e de fazer a sua parte, a gente talvez consiga passar mais momentos da sua jornada sem remédio. Talvez até não precisar operar. Ou operar uma vez e depois ficar tranquilo e ficar bem, né? Que foi um pouco o que aconteceu comigo. Então, é esse trabalho. É um trabalho em conjunto, né? Quando a gente fala da equipe multiprofissional, a principal pessoa dessa equipe multiprofissional é a paciente. Sem dúvida, quem mais tem que querer se ajudar, né? Sim. Bom, pelo visto, essa questão da endometriose é muito uma questão de autoconhecimento também. Você entender, né? Essa sua dor. E é uma questão multidisciplinar também. A gente pode ir pelo viés tradicional da medicina, que, claro, podemos e devemos. Mas esse lance que vocês trazem dessa medicina alternativa também é muito legal nesse combo, né? De como a gente vai tratar de forma global um problema como a endometriose, né? Então, eu acho que basicamente é isso, né? Fazer preventivo todo ano e ficar ligado se você sente algum desconforto, alguma dor, né? Seja na relação sexual ou seja no período que antecede a menstruação ou quando está menstruada, né? Está sempre de olho na ginecologista, está sempre ligada nessas questões, nos hábitos, né? Na alimentação, que a gente viu que é algo fundamental, né? Na melhor ou na piora da condição. Exercício físico, que eu acho que é fundamental. E teria mais alguma dica que a gente pudesse dar para o nosso espectador, além de tudo isso que a gente já comentou e além dessa visão 360, esse olhar 360 que a gente entende, cada vez eu entendo mais em cada episódio que passa e quanto mais eu falo com vocês especialistas, mais eu vejo que esse olhar tem que ser 360 mesmo, né? Corpo, mente, espírito, está tudo interligado. E se a gente não entender que está tudo interligado, a gente não vai funcionar 100% bem, né? É uma máquina o corpo mesmo. O silêncio, eu acho que eu acrescento o silêncio aí. A gente silenciar um pouquinho todo dia, né? Às vezes as pessoas falam, ai, meditar, meditar é um troço muito difícil, é um negócio meio, ai, só os yogos tem que sentar na posição X, eu não consigo nem isso. Não, silêncio. A gente parar cinco minutinhos do nosso dia para ouvir, perceber, se observar, sem julgar, olhar sua respiração, onde dói, se tem alguma coisa que dói, se tem alguma coisa incomodando, se o coração está agitado, se não está. E respirar nesse tempo. Na hora que você respira e silencia, você já acalma e você deixa, você começa a se escutar, né? E esse treino é o que vai levar a concentração e a meditação, que hoje é a chave para um monte de coisa, né? Tudo é meditação, que as pessoas falam, que é uma técnica da yoga, originalmente, e que a medicina já estudou muito para a ansiedade, para a depressão, para a dor crônica. Porque é uma ferramenta muito boa para você focar no momento presente, que é um problema que a maioria das pessoas, né, da nossa era contemporânea enfrenta, é tanta coisa ao redor que você não consegue parar. focar no básico aqui, focar no, ah, eu preciso, antigamente, era muito mais fácil da gente conseguir fazer isso, né, Ju? Não, até na alimentação, né? Eu acho que é um ponto muito importante. As pessoas deixam até de ter prazer no que estão comendo, porque é tanto estímulo, né? Como você falou, você está vendo o celular, está televisão. Vocês têm filhos, né? Tira o seu como? No almoço, hein? Então, se deixar em todos os momentos, inclusive na hora do almoço, que eu acho uma hora fundamental para você prestar atenção no que você está comendo, quantidade, qualidade, tudo, você não pode fazer tudo assim no automático, porque está aqui com a tela, que é o problema que a gente vê, que a gente tem muito, né, na nossa sociedade. Não só os adolescentes, a gente fala muito, né, mas a psicóloga do meu filho fala, olha, acho engraçado, se a gente não tem discernimento para sair na hora que deveria sair da internet, imagina os pequenos, né? A gente precisa, de fato, ajudar. E a gente vê que se deixar, a gente almoça olhando, trabalhando, a gente não para mais para fazer as coisas, né? Para esse foco, essa presença que a gente precisa, como você falou, até para se alimentar com qualidade. Sim, e isso vai influenciar tanto no prazer de você aproveitar mesmo aquele momento, né? Você merece ter uma refeição de qualidade, com prazer. Degustar os alimentos que são gostosos, né? Exatamente. E aí, às vezes, você acaba comendo mais porque realmente você não percebeu o que você comeu. E a digestão também. A gente precisa estar com o corpo tranquilo, respirar. Nosso corpo precisa estar focado em digerir, sem ter outras preocupações naquele momento. Então, às vezes, a gente não percebe, mas até a digestão fica pior se a gente come sem perceber. Muito obrigada, viu, meninas. E voltem sempre. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Informação é tudo, né, gente? Eu aprendi demais nesse episódio sobre endometriose. E agora, você já sabe quais os sinais que podem indicar essa doença e também a que profissionais recorrer. Ó, não esquece de fazer as suas consultas de rotina e de manter bons hábitos de exercícios físicos e alimentação. Eles são fundamentais pra prevenção e pro tratamento da endometriose. E, claro, fazem bem pra todo o nosso corpo e pra nossa mente. Bom, agora você já tá um passo mais perto de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps. E agora, você já tá um passo mais perto de ficar de bem com você.